então vamos analisar esse youtube o canal da vez é o canal da amanda e fernandos só lembrando que todas as análises aqui do canal é sugestão de inscritos então deixa sua aqui nos comentários e vem comigo e só dizendo que você gosta desse canal já deixa o teu like para ajudar compartilha com mais pessoas se inscreve aqui na nossa comunidade e ativa o nosso sino de notificações pessoal como sempre preciso passar aqui três informações para vocês então vamos aqui na aba vídeo e a primeira informação que eu vou passar é saber qual o vídeo mais antigo do canal o vídeo mais antigo do canal foi postado há quatro anos e alcançou a marca de 8 mil visualizações agora nós precisamos saber qual o vídeo mais popular o vídeo mais popular do canal foi postado há três anos e ultrapassou a marca de um milhão de views isso mesmo agora nós precisamos saber qual o vídeo mais recente o vídeo mais recente foi postado aí há um dia e já está com 8.500 visualizações sabendo todas as informações agora sim vamos aqui no nosso site de análise aqui no nosso site de análise eu preciso passar algumas informações para você primeira informação que esse canal já tem quatrocentos e sessenta e três vídeos postados e hoje ele se encontra aí também com quatrocentos e trinta e oito mil inscritos essa conta foi criada em 2011 e nos últimos 30 dias eles conseguiram dois mil novos inscritos teve uma queda de quatrocentos e cinquenta por cento já as suas visualizações ficaram na marca de quatrocentos e cinquenta e sete mil também totalizando aí uma queda de vinte por cento mas o que interessa para nós são esses números aqui ó esse aqui de cima são seus ganhos mensais e esse aqui de baixo são seus ganhos anuais pessoal antes de fazermos aqui a nossa simulação de ganho nós precisamos saber a cotação do dólar de hoje então vamos aqui no Google e hoje o dólar tá custando aí ó um dólar custando cinco reais e sete centavos voltando aqui para o nosso site de análise já trazendo aqui a nossa mini calculadora para tela e vamos fazer aqui a nossa simulação de ganho seguindo aquela regra de sempre pegar o menor valor pessoal então vamos pegar aqui o menor valor de ganho mensal que foi 114 dólares vezes cinco reais e sete centavos que vai dar um total de quinhentos e setenta e sete reais eu acredito pessoal que é muito mais do que isso aqui beleza a quantidade de visualizações é que contabiliza aqui significa que eles têm fatorado muito mais do que isso aqui mas a nossa regra de sempre pegar o menor valor de ganho mensal beleza então segue aí com atenção que eu acredito que eles ganham muito mais do que isso aqui é muito mais do que isso aqui vamos zerar tudo aqui e vamos fazer também a simulação de ganho anual sempre pegando aqui o menor valor de 1400 dólares vezes cinco reais e sete centavos que vai dar um total de sete mil e noventa e nove reais anual seria o ganho aí aproximado lembrando também que eu acredito que é muito mais do que isso aqui beleza espero que você tenha gostado dessa análise vou ficando por aqui e até a próxima tchau tchau fui